Salve, salve galera, iniciando mais um aqui que eu sei que vocês estão acompanhando legal Hoje você vai para o lugar, quando chegar no lugar eu vou mostrar onde é E tem outra coisa, eu não estou sozinho não, olha essa cana O pão é aí, quando chegar lá Pronto família, chegamos aqui no lugar que eu falei que a gente ia vir E o lugar é simples, logo de mim eu vou fazer uma tatuagem zera, uma tatuagem nova E você vai estar acompanhando Mas só que o vídeo aqui vai ser rápido, não vai ser aquele vídeo de 10 minutos não Talvez seja um vídeo de 5 minutos aí no máximo Vai ser rapidinho a tatuagem, coisa pequena Olha o lugar que a gente está aqui, eu vou mostrar Aqui, esse aqui é o bairro de São Caetano, aqui Salvador, São Caetano Boa Vista de São Caetano Tem alguém aqui do canal que é desse lugar aqui? A gente está pelo aqui hoje Se você for de São Caetano, deixa no comentário Pô, eu moro aí no São Caetano Aqui ó Tchau 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 Música 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 Cadê não pai? Um pouco! Menos que da última vez A então tá de pouco! Já tá acostumado É por muito tempo Vídeo é paluza e sacana Aí pão, ó. Só desenho no corpo aí. Baixa o braço aí agora pra ver como tá se vendo. Aqui, ó. Só pro cara lançar um trampo aqui. E aí, pai. Lançou, gostei, ó. Esse aqui é lindo falar. Tá abusindo. Eu não gosto de falar não, pô. Ele é budo, né? Ele é, agora o outro é Doug, que ele é. Ele é velho. Ele é velho. Ele é velho. Doug. Bom dia, meus amores. Ô, esse cara chegou pro quarto escuro. Que é isso aí, esse quarto escuro aqui, pai? Aquelas imagens que eu vi no Instagram, que é isso. E aí E aí E aí E aí Trampo finalizado, rapaziada, é o seguinte, finalizei o trampo, finalizei o trampo aí, inclusive fiz até uma estila aqui ó, e é isso, tem muita aqui não, é só isso aí. Viu aí que eu falei que o vídeo ia ser um vídeo pequeno, um vídeo rápido, que nem 5 minutos ia ser, e foi essa pegada aí, acho que não foi nem 5 minutos, finalizou ali a tatuagem, acabou, já foi aí, vou soltar já, já vou soltar já imediato aí, e quem assistiu até aqui tem que comentar aí, tatuagem, Miranha, Miranha, comenta Miranha, se você viu o trampo aí ó, quem assistiu até aqui comenta aí Miranha, tamo junto. E aí